E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Bravo demais, mano, muito bravo. Foi um incrível do diabo. Bravo demais, mano. Mas somente é um cabelo de coqueiro. O bagulho não é louco, mas seguramente eu falo, eu puxo o barulho. Eu já falei, vou falar de novo. Pisa fofo que isso é Guarulhos. O que esses caras falam, essa ideia, mano. Aí, ó, é, cê fala de coqueiro, mano. Toma essa pala, então sai de perto de mim. Claro que é coqueiro, ô, seu burro. Todas as minas tão subindo em mim. Bravo demais, mano. Já percebeu, cê fala besteira. Essa rima aqui no S.T. Belo é 7-7, dei a Rafa Moreira. Diálogo que amassou no S.T. Não tá no caminho, você não pega uma mina porque ela te olha aí só de ser mais fofinho. Tenta, pega o loop do fofo, eu piso na bala e te mato, otário. Senta só que não consegue, J.A. vai chegando e te mata em qualquer horário. Fala pra mim, pisa fofo? Mano, fofo, cê sabe que eu não entendo nada. Comigo aqui não tem fofo, eu piso fininho, mas eu chego com rima na cara. Comediante, mano, sabe que essa é a rédea. Tava ali comediante, mano, então deixa que J.A. Luke agora, mano, não vai bater nesse comédia. Calma, calma. Falo, percebeu que agora que eu já tô evoluindo. Mano, me chama agora de Indesto Nunes. Se acha que você vai me ganhar, caralho, mas menino... Cê quer falar de comediante, meu mano? Faço minha rima e hoje nem Deus te ajuda, porque hoje na verdade é o Danilo Gentili que morre o Digu e o Coruja. Não adianta improvisado, vou tomar todo o programa, agora é tarde, cê já foi linchado. E agora é no freestyle que eu vou ter que te matar. Acabo com esse cara, mano, você tá nervoso. Cê quer ficar tranquilo, pede por Sábio Poixá. Bravo demais, mano, eu gosto muito dessa batalha. Nesse freestyle aqui você não ganha. Quatro horas da manhã eu te bato de manhãzinha. Quatro horas da manhã junto com os Trapalhão faz a rima então agora nessa improvisação. E hoje que eu mato é o Digu e o Coruja dando um pau nesse Renata Regão. Eu tô aqui mostrando a minha levada, mano, percebeu que eu chego no Dibris. Eu não sou Renato Aragão, eu sou preto, é Mussum. Acha que vai ganhar Cahssius. Bravo demais, mano, viado, Anassou nessa batalha, mano, muito bravo. Olha esse beat flutriado, só com outra resposta. Então pessoal, é possível. Bravo, shit. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Mano, cê sabe que aqui eu não assisto. Vim de longe pra te matar, assassinar pressfixo. No meu olho você fixou Mas a minha pancha você não fixou Então pega mano, pode perceber Falei que você não fixou Toma no cu, checa seu correio Ou no telefone, fixou Já percebeu? Mano, é fixou Você é bom? Fictício, pô Bravo demais, mano, muito criativo Olha a levada essa métrica Demorou pra caralho, você falou de fixou Só que rimando, meu mano, sabe que aqui eu não tenho dó Não é fixou, você se acha pra caralho Então não é fixou, você que fixou Tio, é melhor ficar quieto Mano, você já sabe que aqui eu já vou fazendo Porque infelizmente, Sabinei, meu mano, cheguei na batalha Você já sabe que você tá se contradizendo Você falou de telefone, né mano? Rimando, não deixa chupa depois Hoje eu te mato, não é rolê, tá russa Então liga com a tu, 0002 Tio, sabe o que eu faço? Rima, né mano, você sai afoito Só que é beat de trap, então vou ligar 808 Sabe o que eu faço é que eu já te deti Porque infelizmente, mano, você nem é um bom MC Porém, você sabe que eu rimo, né mano? Agora já entendi 808, você não liga 0800 Só por esse motivo você acha que faz free? Mano, que é ligação gratuita Só que na rima que é boa, você sabe, aqui já invista Falei de bom dia e companhia no caminho Eu sou o Google, você é o Yudi, você perdeu Viadinho Mano, porque pega lá do meme Você sabe, rima no pra mim Perante você treme Porque você sabe, eu rimo Deixo você pra trás E você perder vai ser tipo a hora dos comerciais Aham, aê, aham, comerciais, mano Ó, comerciais, eu e o Yudi Aqui você não implica Você se fudeu, ligou e morreu no jogo da vida Você tem o meu telefone, você é plato na missão Você telefone é punchline no seu orelhão Ó, tá Brabo demais e muito criativo você responde Mano, aqui que é controversa Tem pressa? Você sabe que aqui eu já não espero Cê não é 0800 Teus cópia, 190 Comendo, vou fazer de quebrar em cada vesta Não tenta Porque J.A. Luke, ela é mais perverso É viadinho, mano Você sabe que ideia é tonta Você que é veado J.A. tá mais pra onça J.A. Luke é maço Nesse round, mano J.A. rimou muito Brabo demais, J.A. Luke é maçã no meu cabelo Você tá olhando, mano Só que não consegue Porque essa levada você não tem Porque você sequela Mano, você fala que eu tô na brisa Na verdade, cara, vai tomar no seu cu Na verdade, eu não tô na brisa Eu chufo no beat Por isso que esse cara aqui me chama de Cadu Mano, é Cadu Maverick Mano, acabou com você na batalha Já tá dando onda mesmo Eu mato esse MC Porque é aqui na frente da falha Brabo demais Muito engraçado, eu até MC Você fala que me matam na minha modalidade Só que agora eu vou ter que acabar você aqui nessa levada Mano, prova, prova, isso aqui não é verdade Mano, olha o que você fala na batalha Percebeu agora, mano Eu peço que me leve Me engana na minha modalidade É a mesma coisa que o mega Eu disse que o Rodney Red Mano, esse cara tava gaguejando na minha frente O camarada vai tomar no seu cu Lógico que eu ganho na sua modalidade Igual você perdeu pro Dudu E os caras ainda me tiraram Te mandaram de tudo Mas você sabe que agora você vira fã Hoje eu vou batendo Jailuk Depois dessa batalha você vai virar meu fã Eu tô te batendo Em cima do Trap É uma vispensão de Trap Que vai rolar amanhã Mas você fala no bagulho, mano Agora eu mando bem Você quer falar no Trupul Vai tomar no seu pio O que você vira eu tô bem O empregador da galera O Trupul O Trupul Jailuk é maçom, mano Jailuk é maçom Muito brabo Aqui é GR Não é Dudu não Agora vocês sabem que eu vou te matar Fala do Rafa Moreira 777 Sete com sete rimas Quem te mata é DJ Esse cara tá tirando é tu Sem vontade eu não me desespero Eu também perdi para o Dudu Mas entre você pra mim tá um a zero Esse cara tá tirando meu mano Ele é o freguês O maior clássico do ano Otário vai lá e tomar uma surra duas vezes O JOV Desse jeito meu mano Aê 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 Tá muito falso esse cara Eu falo desses bastidores Isso que eu vou te dizer, quando acaba a batalha ele desceu e me abraçou J.A. pra mim quem ganhou sem você Grave demais, mano, muito bravo Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada É dois versos, duas pontilhantes pra meter porrada nas suas duas caras J.A. Luka maçou, mano, J.A. Luka maçou muito dessa batalha contra o Salvador Caralho, 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 caralho Able, Able, Able! Ah, 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 ah Eu falei que quem ganhou foi você Mano vai tomar no cu Só que quem vota o jurada, não vota em você E a folhinha táé na mão do Dudu Ah, 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 ah Ele falar que eu falei que deu ele Sem maldade mano, agora você já perdeu Cê pode até ter ganhado o Dudu Mas cê rimou com o Salvador e hoje deu erro Mas cê me sinta ligando agora na provisação Falou que me ganha na minha modalidade Botou beat track, agora o seu botão na minha mão Amassou, brabo demais, mano Muito flow, muita point line Muita resposta criativa E sabe por que eu matei CMC? Ele falou de folha no improvisado Seu erro foi querer botar beat track Igual a folhinha na minha mão Você vai ser amassado Não, esse cara é muito fraco Sem vontade de estudar, eu nem te ouço Pera, eu não tô na sua mão O Jayalook tá aí no meu bolso Sem vontade de camarada, meu mano Você tá buscando O mic também tava na sua mão E mesmo assim você não tá aproveitando Desse jeito mesmo, mano Você falou de político, mas sem maldade Aqui é MC, vai se fuder você e sua politicagem É sério, já quero fazer aqui na disciplina Você fala de proerde, não quero Traz codeína, é fácil Bravo demais Vai dar pra você, seu chute vai bater na trave Você fala que é um termo insignificante De novo, vai se fuder menor Sou vendido, isso é cacaroto Então rapaziada, que foi a reação das batalhas Do Jayalook, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Assumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Em nosso solo HD Tamo junto, é nóis Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto rapaziada Em nosso solo HD que falou